Olá pessoal, tudo bom com vocês meus amores? Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os produtinhos de beleza que eu tenho usado no meu cabelo Pra deixar ele, pra dar uma revicorada nele, pra deixar ele no aspecto que ele tá hoje que vocês estão vendo aí Esse vídeo é a pedido, meus amores, muitas meninas estão me pedindo pra querer saber como é que eu faço pra lavar O que eu uso pra condicionar, tudo que eu tô usando no momento Então eu vou falar pra vocês meus produtos baratinhos que eu tenho usado Primeiro, gente, eu tô usando esse Seda Ceramidas que é muito cheiroso, muito... Nossa, cheiroso demais, meus amores Eu comprei ele, na verdade, pelo cheiro e me dei bem porque ele é muito legal Deixa o meu cabelo, assim, além de deixar ele limpo, ele deixa o meu cabelo com um cheiro maravilhoso Ele deixa o meu cabelo também muito macio porque Ceramidas deixa o cabelo muito macio, né? Então, esse aqui é o Ceramidas, o Seda Ceramidas que eu tenho usado E também o queridinho do momento, o queridinho da minha vida tem sido usar o Tudo de Bom da Novex Se vocês já viram vídeos aí, eu usando o Tudo de Bom da Novex aqui Tô usando agora o Tudo de Bom da Novex há um bom tempo e tá recuperando bastante o meu cabelo Bom, pessoal, agora a novidade que eu vou usar junto com vocês é esse Pantene 3 Minutos Milagrosos Esse, eu confesso pra vocês que eu nunca usei, vai ser a primeira vez que eu vou estar usando E ele é um liso extremo E por que que eu comprei ele? Porque eu fui na Americana, dei uma olhadinha lá nas coisas da Americana E quando eu cheguei perto desse creme, que eu dei uma cheiradinha nele, gente Apaixonei, apaixonei, apaixonei Sabe aquele cheirinho de mulher rica? Quando você sai assim de um salão, aquele salão de riqueza, aquele cheiro de riqueza, sabe? Então, por isso que eu comprei esse Pantene 3 Minutos Milagrosos Eu não sei qual o efeito que vai dar no meu cabelo, ele é um condicionador Então eu vou primeiro usar o shampoo, depois eu vou fazer meu tratamentozinho com o meu Tudo de Bom da Novex E aí sim, depois eu vou passar o condicionador 3 Minutos Milagrosos Aí eu venho aqui e falo pra vocês o que eu achei Então, pessoal, esse aqui são os produtos que eu vou usar hoje Esses eu já uso, já sei que é muito legal E esse daqui eu vou usar e vou falar pra vocês Então vocês aguardem aí que já já eu tô voltando pra falar as diquinhas As minhas dicas de como que eu tô recuperando meu cabelo De como comprar outros baratos Eu tô deixando meu cabelo super legal E esse vídeo é a pedido Beijo Daqui a pouco eu volto Oi, gente Voltei aqui com o cabelo já lavadinho, pessoal Então, as meninas me perguntam muito Como que eu faço pra lavar o meu cabelo Gente, é normalmente Igual todas vocês fazem pra lavar o cabelo de vocês É assim que eu lavo o meu também Apesar de ter telas de ponto americano Mas é do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Faço a lavagem normal Aqui ele tá completamente sem nada Sem condicionador, sem nada Sem creme de tratamento, sem nada Faço a lavagem normal assim, ó Assim, esfrego bem mesmo Com a pontinha dos meus dedos O meu couro cabeludo Aí eu levanto aqui as telas Aqui a primeira tela Eu levanto E dou aquela lavada aqui Aí eu levanto a segunda tela E dou aquela lavadinha aqui embaixo Mostra aqui pra vocês Dou aquela lavadinha aqui embaixo E a minha terceira tela A mesma coisa Dou aquela lavada aqui embaixo E passo o shampoo pelo menos Umas duas a três vezes Bom, agora tá na hora de fazer O meu tratamento aqui Com o Tudo de Bom da Novex É assim que eu faço, gente Olha Acabou encheroso Não tem coisa melhor Agora eu pego o meu Creme de tratamento Novex Vou colocar aqui, ó Nesse potinho Pelo menos umas três Uma quantidade assim, ó Gente Porque como o meu cabelo é compridão Então eu gosto de deixar ele bem molhadinho Bem molhadinho mesmo Aí eu começo passando Mexas por mexas Depois eu vou colocando Aí tem hora que já dá no saco Aí eu passo no cabelo inteiro Inteirinho Então é assim que eu começo Passando no meu cabelo E aí eu já vou sentindo a diferença, gente Olha isso A diferença Já vai dando Aí eu vou passando Vou envelopando Na verdade o nome disso é envelopar, tá, gente? O cabelo tá úmido, não Tá molhado, molhado E aí você vai passando Que é assim que eu faço No cabelo inteirinho Depois eu deixo agindo Por aproximadamente uns 20, 25 Até 30 minutos Eu deixo Esse creme agindo no meu cabelo E o que que eu vou fazer Excepcionalmente hoje Hoje eu vou fazer o seguinte Eu vou, assim que eu tirar O creme da Tudo de bom da Novex Eu vou passar o condicionador 3 minutos da Pantela E vou deixar Exatamente os 3 minutos E vou vir aqui mostrar pra vocês Depois eu vou tirar, né? Deixar os 3 minutos Vou tirar Retirar do meu cabelo E vou mostrar aqui pra vocês Secando E depois pranchando O meu cabelo E mostrando o resultado final Como que fica Usando produtos baratinhos E Acessíveis aí O nosso bolso Bom, gente Depois de meia hora Com o cabelo Na hidratação No tratamento Com o tudo de bom da Novex Agora eu já enxaguei E ele já tá bem maleável Bem maleável mesmo Agora eu vou usar Os 3 minutos Da Pantene Vou colocar aqui Na minha mão Uma quantidade Porque ele não é muito Assim Ó Vou colocar essa quantidade Aqui, pessoal Vou espalhar aqui Nas minhas mãos E vou colocar Só nas pontas Do meu cabelo Então, pessoal Agora eu acabei de tirar Aqui os 3 minutos Milagrosos Da Pantene Já enxaguei Já tirei tudinho Todo o excesso Agora eu vou só secar o cabelo Dar uma secada bem legal E depois vou pranchar ele Vou mostrar pra vocês Vamos lá Bom, pessoal Agora eu acabei de secar Meu cabelo inteirinho Ele já tá seco Já tá todo sequinho Entre as telas Já tá seco Aqui no comprimento Já tá seco Em todo o cabelo Geralmente eu deixo ele secar Naturalmente Em casa Fazendo as coisas mesmo Mas pra não demorar muito Quando o vídeo tem que ir lá Calma aí, ó Eu resolvi vir secar Aqui com o secador E então ficou assim Agora eu vou fazer A divisão aqui Pra poder fazer A minha prancha Que é o que dá O efeito liso Ao meu cabelo Porque ele foi só seco E meu cabelo Não é tão liso assim Tá vendo, gente? Ele fica assim, ó Cheio, né? As minhas telas Ficam aparentemente lisas Mas não tão lisas também Como eu gosto Então agora eu vou fazer A divisão aqui E vou passar a prancha Com uma chuchinha Então vai ficar presa aqui Com uma chuchinha A minha parte de cima Como a minha estela São três Eu vou fazer assim Eu sempre faço assim Na verdade Eu separo aqui atrás Coloco metade Coloco metade Coloco metade pra cá Metade pra cá Aí venho Aí pego A terceira tela Que é a primeira Na verdade É da nuca Essa outra parte aqui Eu vou fazer Mais uma chuchinha Mais uma chuchinha aqui Aí aqui A mesma coisa Eu vou separar Só a terceira tela Junto com o meu cabelo Que o meu cabelo respira, tá, gente? Entre uma tela e outra Tá o meu cabelo aqui respirando Então aí eu faço Mais uma chuchinha Mais uma chuchinha aqui E agora eu vou pranchar Só essa parte E essa parte Pra ficar bem mais fácil Aquela vermelhinha Turmaline Da gama E eu prancho as minhas telas No 200 graus, tá? Eu coloco em 200 graus E eu vou E vou pranchando Vou colocar ainda Pra esquentar aqui A 200 graus E assim sucessivamente Eu vou fazer aqui A primeira parte Aí depois O que que eu faço? Depois que eu faço A primeira parte Aí eu vou pra segunda tela Aqui, ó A segunda tela Eu separo Aí a última tela Eu vou E prendo novamente Aí eu faço a segunda tela Aí depois eu faço A terceira tela Aí esse lado vai estar pronto Aí eu venho pro outro lado E depois eu prancho A minha parte de cima, né? Porque o restante Já vai estar Todo pranchadinho Todo liso Na verdade Todo lisinho Começar E daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês O resultado final Já deu pra ter uma noção aí, né pessoal? Como é que eu faço? Olha a diferença Da parte que já tá pranchadinha Não preciso ficar passando Muitas, muitas vezes Porque eu uso uma progressiva Muito legal Também A superlis Da Ana Meia Não foi o caso hoje De eu ter usado A progressiva hoje Mas tem Eu acho que deve ter Umas duas semanas Que eu usei a progressiva E ela ainda faz Bastante efeito Então eu passo pouquíssimas vezes E o cabelo já vai ficando assim Com esse caimento Daqui a pouco eu mostro pra vocês Quando tiver as telas todas feitas Né? Eu sempre uso Um Protetor térmico Só que como o meu acabou Que é esse aqui Que eu uso Da Salon Line Protetor térmico Aqui da Salon Line Ele é um selante Também Mas só que ele acabou Tá gente? Então Eu não cometi aqui pra vocês Eu não comprei Eu tenho que comprar ele Então eu passei Aqui no meu cabelo Um silicone Óleo de argã Antifrit Pra não dar também Não passar sem nada Então eu vou passar Mais um pouquinho Aqui Que eu passo A cada Brechinha Quando eu vou fazer Né? O cabelo Aqui já tá prontinho Todo o cabelo Toda a extensão do cabelo Agora eu vou fazer aqui A parte de cima Depois é segunda-feira Já a gente Vou tirar o amanhã Ou na terça Esse é o VEDA 4 E daqui a pouco Eu volto A mostrar o resultado Pra vocês Dos meus produtos Do meu tratamento E ao contrário De que muita gente Pensa de que dá Muito trabalho De que é muito trabalhoso Não é nada trabalhoso Gente Fazer isso aqui Pra mim É um prazer Porque Além do que o resultado Fica ótimo Fica maravilhoso Eu não demoro muito tempo Ao contrário Porque muita gente Pensa que eu demoro Um horas Três horas Quatro horas Não, gente É no máximo Uma hora e meia Uma hora e vinte Uma hora no máximo Eu passo fazendo isso daqui Dependendo do calor Dependendo de Quanto tempo Como tá o tempo Aqui no Rio Então eu lavo minha cabeça Duas a três vezes Na semana Então eu sequei Hoje Só pra mostrar pra vocês Mas eu deixo ele secar Naturalmente Então ele seca naturalmente E depois eu só venho Fazendo uma prancha Aqui Geralmente quando meu filho dorme Ou então No dia seguinte de manhã Eu deixo ele Eu durmo Com ele normal Daquele jeito Que vocês viram E depois eu faço A minha prancha Então daqui a pouquinho Eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado final Dos meus tratamentos Aqui De beleza Que eu mesma faço Voltei Meus amores Pra mostrar pra vocês Um efeito final Dos produtinhos Baratinhos Que eu uso No meu cabelo Hoje não foi dia De matizar Hoje foi dia Só de fazer O meu tratamento Com tudo de bom Da Novex De lavar De lavar Higienizar Bastante Meu couro cabeludo E hoje foi dia Também de experimentar O Pantene Que tá ali Deixa eu mostrar pra vocês O Pantene Eu fiz aqui Eu fiz aqui uma produçãozinha Tô com aquela mesma camiseta E coloquei só E coloquei só aqui Um cordãozinho Pra mostrar pra vocês Como gente Como que a gente Nós, né Donas de casa Podemos nos cuidar Em casa mesmo Podemos fazer isso Em casa mesmo Podemos É Tá sempre se produzindo Tá sempre se sentindo bem Fazendo isso Em casa mesmo Então deixa eu mostrar Aqui a parte de trás Pra vocês Tem gente que me pede Pra ver A parte de trás Também Vou mostrar aqui Calma aí Tchau Tchau É assim que fica Meus amores Um brilho Muito legal Olha gente Fica com um brilho Muito, muito legal E como eu falei Pra vocês Eu uso sempre Um reparador de pontas No final Tá Eu tô usando Um dos mais baratos Gente O reparador de pontas Que eu tô usando É um reparador de pontas Da Márcia Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui gente Que é o da Márcia Silicone E óleo de argã E ele custou Gente 4 reais Na farmácia Aqui perto da minha casa Ele custou 4 reais Então pra vocês Verem aí Que realmente Dá pra se cuidar Dá pra se amar Dá pra fazer as coisas Em casa mesmo E se sentir Muito bem Muito bem mesmo Então Esse foi o resultado final Do meu tratamento Em casa Amanhã É dia de eu fazer Minhas unhas Não sei qual vai ser O tema do vídeo Provavelmente vai ser O que eu já prometi Pra vocês Da Cacau Show E a minha opinião Sobre os 3 minutos Milagrosos Da Pantene É milagroso De verdade Pessoal Então eu aconselho Vocês a comprarem E além de ser Muito cheiroso Muito cheiroso Desse cabelo Tem com aspecto Bem saudável Ele já estava saudável Com esse tratamento Do Tudio de Bona Lovete E com O shampoo da Seda Que eu venho usando Já tenho Umas 3 semanas Que eu estou usando O shampoo da Seda Ceramidas Com certeza Eu vou trocar Porque eu sou dessas Eu fico trocando De shampoo Fico trocando De creme Também tem outros cremes Aqui que depois Eu faço mais resenhas Pra vocês Mostrando quais os cremezinhos Que eu uso Então É isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que tenha Incentivado vocês Mulheres A fazerem isso Também em casa A se cuidarem Em casa Se você não gosta De cabelo niso Se você não gosta Você pode usar Esses produtos também E deixar o seu cabelo Secar naturalmente Que você vai ver A hidratação Que ele vai ficar E como vai ficar Maleável E bem saudável Então É isso gente Um beijo Fiquem com Deus Quem não é inscrito No canal Se inscreve no canal Pra receber aqui Os vídeos da Pedrisa Principalmente do Veda Que vai ter vídeo Todos os dias Aqui no canal Então agora Eu vou me despedindo De vocês Meus amores Já que eu acabei Um pouquinho tarde Aqui já são quase 11 horas da noite Agora eu vou Lá dar uma atenção Pessoal aqui em casa E beijos Tchau E até o vídeo De amanhã